eu sou gostito, bonito, assim eu vejo os olhos, ai Jesus, a fia, a fia, não solte-se lá para cima, que é a minha camita, eu não vejo as patinhas sujas, que eu sei, eu não estou ali na lama, a nossa lina lamita, rasga, 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 afia, 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 afiazinhas, ai, que palhazinha, maravilhista, não é? está sempre na palha, tu, está sempre a dormir, ai, já queres, já queres festinhas, tens aqui uma maminha, tens aqui uma maminha, tens ali uma maminha pequenina, quero só que as miminhas, miminhas, eu não posso estar abaixado, porque tu é uma perna, não posso estar, não posso estar aqui coiso, não posso estar aqui a cidade de festinhas, controlamos as patinhas, tens aqui uma mamita, vai lá para fora, vá, anda, oh não, 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 anda, 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 falas Kiko, anda, anda, deixa de ser preguiço, tenho que ir comer, ainda não comi nada, por acaso também ainda não, tenho que cá nada para te dar, pá, nem o presunto, nem nada, nem salpicão, nem chouriças, não tenho nada, nem presunto, nem fiambres, anda, anda, farrosquito, anda, para te lamber, pá, deixa isso, deixa aí, anda, 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 falas Kiko, anda, 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 falas Kiko, anda, não, por aí não, anda por aqui, anda, anda, vamos lá para fora, é o melhor, sou a maior dona Maria Clara, e ainda me corta meus tintinhos, e depois é banhado, depois não posso fazer qualquer coisa, não é? mas já me adeste tudo, já vem cá para fora, peça um cão, peça um cósito, não é? peça um coiííto, coiísito bonito, ti, 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 ti vou tomar leitinho, tá bem, ficaes aqui, está molhado, pá, já te diz, está molhadito, está um bocado molhado o quê? aí é guardada tem se eu te deste um bocado de leite será que vai? um bocadinho de leitinho um bocadinho beijinho e agora com amizade me despeço deixo aqui o meu amigão farrosquito sempre fiel todos os dias a acordar-me às oito da manhã porque quero comer a dar umas garfadas ali no store muito bonito isto é um amigão que nunca falha atenção não falha mesmo alguns agostas e agostas olha para isto parece um cão parece um coisito parece um coisito parece um ratinho parece um ratinho umas patas maiores vou deixar um abracinho para o pessoal do youtube e assim mais um diazito com o meu farrosquito peace foi tudo fixe para vocês bool bool Obrigado.